Aplausos Aleluia, a palavra do Senhor nos diz que Deus é amor E é por causa desse amor que nos reunimos aqui, Senhor Aleluia, Senhor Vamos ver uns aos outros, Deus é amor 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 O amor é o do supremo O amor é o do supremo O amor é o do supremo O amor é o doce, é o doce, Deus é amor, 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 Deus é amor. O perfeito amor lança para todo medo O perfeito amor lança para todo medo O perfeito amor lança para todo medo Deus é amor Deus é amor Coríntios 13 diz Ainda que eu fale A língua dos homens e dos anjos Tem em mim tamanha fé Que consiga transportar os montes Se eu não tiver amor Se eu não tiver amor Nada serei Se eu não tiver amor Nada serei O amor é o dom supremo O amor é o dom supremo O perfeito amor lança para todo medo 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 Se eu não tiver amor Nada serei O amor é o dono supremo O amor É o dono supremo O amor É o dono supremo Deus é amor 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 Eu amo você Eu amo você Eu amo você Com o amor do Senhor Que nos borde em nossos corações Aleluia! Amém! Amém! Amém!